Fala galera, tudo certo? Eu sou a Galena do canal de NMPGN E no vídeo de hoje vamos fazer a análise de Animal Shelter Um jogo de gerenciamento, onde precisamos gerenciar o nosso aplico de animais E já vou falar mais pra vocês, um jogo bem interessante Então se inscreve no canal pra me ajudar e vambora Bom, Animal Shelter é desenvolvido pela Games Incubator E publicado também pela Games Incubator com a Playway SA Animal Shelter se trata de um simulador de gerenciamento Onde você é responsável por cuidar da administração dos cuidados dos animais abandonados Que foram resgatados O jogo começa com um tutorial prático Onde ele nos ensina cada uma das critônicas básicas para cuidar dos animais Sejam elas colocar comida no pote, colocar água, brincar com os animais Também aprendemos a identificar quando o animal está pronto para ser adotado E com isso podemos fazer um anúncio e escolher qual pessoa melhor se identifica com aquele animalzinho E assim a gente tenta proporcionar a melhor adoção possível Com as características do animal combinando com as características do humano que quer adotá-lo Então isso é pra gente tentar fazer um futuro legal tanto pro animalzinho quanto pro dono As mecânicas que o jogo possui Mesmo estando em um tutorial A gente tem uma liberdade de construir, comprar itens novos e aprimorar coisas Mesmo que de forma limitada Até porque nem tudo está liberado logo no início Então, por exemplo, a gente começa lá Ter um espacinho do gato O gato tem água, comida e só A gente tem a liberdade de poder comprar uma caixinha de areia Com a areia Comprar um arranhador, uma caixa Entre outras coisas pra outros bichinhos também A gente tem essa liberdade Alguns animais, eles podem estar machucados Ou com carrapatos Ou até outras coisas E por isso é importante sempre prestar atenção No itemzinho de saúde do animal Assim que ele chega no abrigo A gente já tem que dar uma letra pra saber se ele está saudável ou não A gente tem uma clínica mesmo no nosso abrigo Onde a gente pode cuidar dos animalzinhos A gente pega o bichinho Leva pra clínica E nós mesmos examinamos ele Cuidamos dele, se ele tiver alguma coisa Assim, deixando ele saudável Quando começamos o jogo Temos três opções de animais pra começar E após aprendermos o básico Sobre como cuidar do primeiro animal que escolhemos É possível que a gente crie o espaço Pra poder pegar os outros animais que a gente não escolheu lá no início Assim aumentando os animais que teremos que cuidar simultaneamente Sejam eles gato, cachorro ou demais animais que são possíveis de adotar pelo joguinho E lidando com tipos diferentes de animais Precisamos ter uma atenção redobrada Cada animal possui diversas características individuais que definem o seu comportamento E também influenciam diretamente em quem será uma boa opção de dono Afinal, um animal que não se dá bem com crianças, por exemplo Não deveria ser adotado por uma família que possua crianças Então precisamos também sempre estar atento Às necessidades básicas de cada animal Comida, água, brinquedo A saúde dele, a vontade de ir ao banheiro E tem mais coisas que os animais precisam para estar bem E essas necessidades elas acontecem naturalmente ao longo do jogo Ao longo do dia do jogo É importante sempre estar atento Quando a gente recebe um novo animalzinho que a gente resgatou Porque às vezes ele pode chegar doente Ou até mesmo faminto Então precisamos sempre estar de olho Pra comprar comida e demais itens para os nossos bichinhos Precisamos ir ao nosso computador E lá temos acesso a muitas outras coisas também Como por exemplo o sistema de construção e adoção Qualquer ação que a gente precise fazer Essa ação precisa ser feita no computador E isso eu me refiro a ações de comprar itens De adotar animais De resgatar animais De colocar animais para adoção De gerenciar funcionários que a gente pode ter também E que tudo, tipo, tudo é feito pelo computador A coisa que a gente faz que não é no computador É cuidar de algum animal É tratá-lo individualmente Caso contrário é tudo feito no computador E isso até mesmo ponto negativo Porque às vezes é muito cansativo A gente parar o que está fazendo A gente está lá no espaço Onde tem um cachorro, por exemplo A gente está lá cuidando das necessidades dele A gente descobriu que acabou a comida A gente vai ter que sair de lá Da toda a volta Ir lá no computador Procurar comida Comprar comida do cachorro Pegar e voltar pro cachorro Tipo, isso é um vai e volta Que com o tempo Se torna um pouco cansativo Poderia ter uma forma de você acessar a loja Ali onde você está mesmo Tipo, um tablet Sei lá, uma coisa do tipo Que pouparia bastante tempo Seria mais intuitivo Mas, ok A gente passa muito tempo Fazendo essas ações De sair de onde estamos Ir lá no computador Mexer nisso Mexer naquilo E vai lá E põe água pra um Comida pra outro Aí depois vai Já põe ele pra doutar E tira foto Marca caracterinha A gente escolhe o melhor dono A gente passa muito tempo Administrando Muito essas coisas E acaba sofrendo tanto tempo De brincar com um animalzinho Tipo Não tem muita graça De você ficar fazendo isso Porque você nem precisa No fim das contas Se você colocar uns brinquedinhos Dentro da gaiolinha De cada um Talvez seja o suficiente Dificilmente vai precisar mais Do que isso Pra um animalzinho Se sentir bem Tirando que Infelizmente As mecânicas são iguais Então Eu só acabo perdendo Um pouco a graça Mas eu vou falar Sobre isso já já Animal Charter Possui algumas opções De construção Podemos construir Espaços já mobiliados Como por exemplo Uma clínica Pronta pra uso Podemos também Construir Totalmente do zero E personalizar ela Da forma que Preferimos E também podemos Construir uma clínica Uma clínica Uma clínica Estou dando clínica Só como exemplo Isso vale pra qualquer coisa Já mobiliada E alterar qualquer coisa A nosso gosto Dando assim Diversas opções De customização Para cada área do jogo Também podemos Mudar tudo de posição Deixando a gosto Pessoal de cada um A gente pode mudar Tudo de posição Tipo A clínica Tá posicionada aqui A clínica Vamos chamar A clínica De um quadrado Só pra ficar mais fácil De vocês entenderem Podemos mudar Esse quadrado Para qualquer área Que tenhamos Esse espaço disponível E aí a gente Seleciona esse quadrado E muda pra outro lugar Que caiba Esse quadrado Uma espécie de lego Que você vai encaixando As peças É tipo isso Você pode fazer isso Com todas as áreas Do jogo Tudo que você faz É um quadrado É um retângulo Outro do tipo E você vai encaixando Lá no espaço Que você tem Pra definido Podendo expandir Um pouco De acordo com O que o jogo Te permite Mas assim Que você vai fazendo Pra organizar Tudo a seu gosto Deixar uma coisa Mais perto Pra facilitar Um pouco A vida E a gente pode mudar Cada item Também individualmente Por exemplo A gente pode pegar Um livro Livros aleatórios E colocar ele Em cima de uma estante Pra decoração A gente pode mexer Cada item individualmente Pra decorar Realmente do jeito Que preferirmos Isso faz um ambiente Bem agradável E dá uma interação Bem legal de construção Algumas mecânicas Acabam sendo Bem repetitivas Ou brutas demais Que eu estava citando antes Todos os gatos Que eu vendei Tinham características Diferentes Porém todos Agiam da mesma forma Comiam da mesma forma Brincavam da mesma forma Parecia que eu sempre Estava cuidando Do mesmo gatinho Sempre Por mais que Temos aquela sensação De apego Resgatar E cuidar do bichinho Isso acaba de dormir Há pouco tempo Justamente pela sensação De ser tudo exatamente igual Você pega o laser Pra brincar com o gatinho Todos são do mesmo jeito Correm na mesma velocidade Faz tudo do mesmo jeito Não tem diferença Então isso acaba Dando uma desanimada Aquela sensação De é mais do mesmo Em determinado momento O jogo Ele entra justamente Em um loop Onde precisamos Ficar apenas cuidando De animais Resgatando Doando os animais É algo fantástico Sem uma mecânica nova Tô dando um jogo Um pouco enjoativo Justamente por não ter Um modo história Ou objetivos diferentes A não ser Claro O objetivo de melhorar O abrigo E resgatar animais Particularmente Eu adoro jogos de gerenciamento E de animais Eu já me vi por horas Jogando jogos desse estilo E Animal Shelter Tem uma proposta muito boa Criar Expandir E cuidar de um emprego De animais É algo fantástico Realmente parece Muito divertido Principalmente Para os animais Principalmente Para os amantes Do gênero E sim Ele é realmente Um jogo muito divertido Podendo nos proporcionar Horas e horas De diversão Por ele aquela pecânica dos pontos Com a variedade De uma variedade De animações De cada animal E até mesmo A falta de um modo história Ou de missões Para termos aquela sensação De que estão fazendo a diferença Progredindo E proporcionando Uma vida melhor Para os bichinhos Que já sofreram E foram resgatados É um jogo que eu recomendo sim Mesmo com pontos negativos Principalmente pelo preço Ele tem um preço Muito estimativo Um preço muito bom E realmente um preço justo Pelo que ele propõe E também pela causa Os jogadores Eles claramente amam Essa causa E eles já ajudaram A briga Isso também Já foi comprovado Isso é muito nobre É muito bonito É algo de regular mesmo Então mesmo que eles Errem em alguns pontos Que eu já citei Eles também acertam Em muitos outros pontos Que é um jogo Realmente divertido Que vai te proporcionar Horas e horas De diversão Até mesmo De reflexão Cada bichinho sofre Cada bichinho tem um pensamento Cada um tem uma história Então você pode ler Você pode entender Por mais que eu falei Que mecânicas Sejam iguais Cada um tem a sua história E algumas são repetidas Infelizmente Mas ainda assim É um jogo muito bom Então a gente fica lá Tentando escolher um bom dono Para o nosso bichinho Para ele ter um futuro legal Tenta cuidar cada um Também de livrar Um que goste mais de brincar Dar atenção maior Então assim É um jogo bom Tem muito a oferecer Sim Pega alguns pontos Mas não torna ele ruim Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E Então eu tenho que escolher Para o nosso Então eu tenho que escolher